M4 6 cilindros 431 cavalos forche carreira 380 e aí quem será vai levar a galerinha Já deixa nos comentários aí hein, fazer a largada do pessoal, deixa eu dar o play aqui cookies, vê se ela vai pintar aí, tá? Beleza, vai lá M4 saiu antes hein, de que que é isso? E a Porsche parece estar buscando Legal, pega hein galera Acionem o launch aí, tudo prepara E aí 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 Como que a Porsche é embaçada. A gente vai fazer uma puxada agora da CLA 45 com a Caimã. Esfria um pouco e depois a gente vai fazer a sua Porsche com a Caimã. Beleza? É, 992, 2020. Deixa no comentário aí o que vocês acharam dos dois Pegas, da BMW com a Porsche. Eita, olha o parmito. Vamos lá, emendar a CLA 45, 381 HP. Eita, olha o parmito.